Música Nas eleições gerais de 2014, sete candidatos disputam o cargo de governador do Piauí. Com o objetivo de ouvir suas propostas para o desenvolvimento do Estado, o Sistema ao Dia de Comunicação está realizando uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. A ordem das entrevistas segue o critério alfabético. Por esse motivo, a nossa entrevistada dessa semana é a professora Lourdes Melo, do Partido da Causa Operária, e a única mulher na disputa. Lourdes Melo é candidata ao cargo de governadora do Piauí pelo PCO, Partido da Causa Operária. Natural de Pedreiras, no Maranhão, Lourdes Melo tem 61 anos, é professora do ensino médio. Nos anos 80, começou sua militância política. Foi militante do Coletivo de Mulheres Rosa de Luxemburgo e da União das Mulheres Piauíenses. Atuou no movimento da corrente sindical Educadores em Luta. Faz parte do grupo de servidores municipais Sindicerve em Luta. Foi filiada ao PT e participou da CUT regional. É filiada ao Partido da Causa Operária. Para a elaboração das perguntas dessa entrevista, levou-se em conta principalmente as intenções e propostas da candidata, caso eleita. Mas também foram elaborados questionamentos relacionados à sua trajetória política e linha ideológica. Seja bem-vinda, professora Lourdes Melo. Eu começo perguntando o seguinte. A senhora já declarou várias vezes que eleição é um jogo de cartas marcadas, onde já se sabe quem vai ganhar. Sua participação nesse processo eleitoral tem qual objetivo? O que se ouve pela população e os meios de comunicação é que a eleição é um processo, é uma culminância da democracia. Mas, na verdade, o que é realmente é uma ditadura, onde os candidatos, eles cumpram os seus cargos. A eleição, existe compras de votos. Existe também um monopólio muito grande dos meios de comunicação que favorecem os candidatos que já tiveram, que já passaram pelo governo do Estado. E ela é muito reduzida, a eleição. Para nós, que somos um partido que não participamos desses esquemas aí, mercantil, nós temos apenas três meses de campanha, enquanto que os outros falam durante todo o ano as suas propostas, as suas indagações e se candidatam mesmo, já são lançadas a candidatura deles muito antes. Candidata, como então a população pode lutar por melhorias efetivas na sociedade, nos índices sociais, na educação, na saúde, nos serviços públicos em geral? Como conseguir tudo isso sem passar pelas urnas? E aí, assim, olha, ainda concluindo, nós participamos da eleição para usar desse espaço que nos é dado, como está sendo dado aqui, para dialogar, para fazer uma tribuna, onde a população possa estar tomando consciência de que no sistema capitalista não há saída para a classe trabalhadora. É preciso que os trabalhadores se organizem e lutem para uma transformação de uma sociedade. Nós temos um lema de campanha, né, que é revolução, governo operário e socialismo. Revolução porque a gente tem que detonar mesmo com o capitalismo. E o governo operário, que é só os operários no poder, é que podem realmente fazer as modificações. E socialismo também. Sem o socialismo, apenas pequenas coisas superficiais poderão mudar. E nós temos também como eixo trabalho, salário e terra. Com esses três pontos, né, A gente está abrangendo todas as necessidades que a população possa estar, necessidade mais sentida da população. Caso a senhora seja eleita governadora, que ação imediata a senhora implantaria no governo do Estado? Quais são as áreas que a senhora considera prioritárias para o governo? Nós defendemos trabalho, salário e terra. Trabalho é o seguinte, é porque há uma necessidade, o trabalho é uma necessidade que todas as pessoas têm. Existe um mito de que a grande maioria da população trabalha. E não é verdade. Muita gente vive de bico ou mesmo desempregada. E para que haja emprego, trabalho para todas as pessoas, é preciso que haja redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais. Sendo assim, aumenta o campo de trabalho para todos. E também a reforma agrária. Com a reforma agrária, haverá um desenvolvimento maior, com a reforma agrária mesmo completa, onde haja subsídios tecnológicos, onde haja recursos, onde haja irrigação, e onde haja também a desapropriação dos grandes latifúndios, e os trabalhadores que precisam da terra, possam utilizar para o desenvolvimento da população. E a outra coisa é o salário. Não adianta a gente querer dizer que vamos mudar sem pensar numa vida digna para a população. Defendemos um salário de 3.500 reais, conforme prevê até a nossa própria Constituição, que é uma Constituição burguesa. que ela diz que para uma família viver com dignidade, pelas suas necessidades básicas de saúde, alimentação, medicação, transporte, lazer, ela tem que ter um salário equivalente a 3.500 reais. Sobre o salário mínimo de 3.500 reais, a senhora acredita que economicamente, na atual economia que nós temos no país, ele se viabilizaria? Ele não causaria, por exemplo, um efeito dominó? Aumento dos preços, por exemplo, dos serviços? Primeiro, nesta visão, esta é a visão dos empresários. Os empresários, eles só querem o lucro. Eles nunca vão dizer que tem condição de pagar o salário. E o governo, nós vivemos num governo que é um governo capitalista. Eles servem aos empresários. E, portanto, eles nunca vão dizer. Mas, para nós, trabalhadores, nós achamos que é possível, sim. Se não, por que, então, existem salários de juízes com muitos privilégios, de deputados, de outros grandes setores, que enriquecem com altos valores de dinheiro e o trabalhador possa viver com um salário miserável de 700 reais? Para você ter uma ideia, um trabalhador, digamos, de uma fábrica para construir uma calça, de construção, de confecção. Então, esse trabalhador, num dia, ele ganha o equivalente para pagar esse salário dele de 3.500 reais. E os outros 29 dias é lucro para os empresários. Então, no socialismo, não haverá o patrão que vai ficar, que vai abocanhar as riquezas produzidas pelos trabalhadores. Haverá uma igualdade e uma divisão das riquezas produzidas pelos trabalhadores. A candidata senhora acabou de afirmar que pertence a um partido da esquerda, da extrema esquerda, que condena o modelo capitalista e defende a máxima distribuição de riquezas entre a população. Mas como é que a senhora avalia o fracasso de alguns governos socialistas da América Latina que estão marcados pelo baixo índice de desenvolvimento, pelo totalitarismo e pelo fracasso da economia, como a Venezuela e a Bolívia? Você se referiu aí a dois países nacionalistas. Na verdade, não existe ditadura. Ditadura, o que existe é no capitalismo. No capitalismo, a gente não tem direitos, os nossos principais direitos para viver. E a nossa experiência enquanto socialismo, nós nos baseamos em uma experiência que houve na União Soviética. Em 1917 foi feita uma revolução onde os trabalhadores tomaram o poder e lá foi implantado um regime onde todos tinham direitos iguais. E houve uma evolução muito grande. As mulheres, naquela época, as mulheres tinham o direito de trabalhar, elas tinham restaurantes coletivos, lavanderias coletivas, tinham creche para deixar os filhos para trabalhar, a mulher era tratada de igual para igual com o homem e se produzia. Agora, a ditadura, ela é dita pela burguesia que hoje, nós vivemos numa ditadura burguesa. E quando nós chegarmos ao poder, via o socialismo, logicamente, quem vai mandar são os trabalhadores. Os patrões, eles vão ter que ter a vida igual de um trabalhador, ou trabalhar mesmo, pegar na enxada, como diz a história, e não vão ter mordomia. Isso, para eles, é ditadura. E não é. Você defender uma sociedade igualitária, isso é democracia. O socialismo não é uma democracia. O PCO foi criado por militantes de uma corrente do Partido dos Trabalhadores. Isso, o PCO foi criado por militantes de uma corrente do Partido dos Trabalhadores, ainda no início da década de 90, não é isso? Hoje, mais de 20 anos depois, o que a senhora diria que diferencia o PCO do PT? Olha, o PT, ele chegou ao poder. Ele foi, assim, uma... Nos anos 80, quando o PT foi criado, foi o que teve de mais avançado na organização dos trabalhadores no Brasil. Nós estávamos saindo de uma ditadura, onde havia a participação de organizações de mulheres, de trabalhadores, de igreja, de sindicatos, onde foi criado a CUT. E nós conseguimos derrubar os pelegos que estavam à frente dos sindicatos, conseguimos direitos, avançamos nos nossos direitos. Nós, professores, nós tivemos o estatuto, criamos naquela época o estatuto do magistério com vários direitos para os professores. Mas o PT chegou ao governo. Ele chegou ao governo e se aliou, passou a ser um partido aliado da burguesia, com conciliação de classe. Então, o PT hoje não é mais um partido de esquerda. É um partido de esquerda, mas que serve à burguesia, serve aos empresários. Mesmo sendo sustentado ainda pelo setor dos trabalhadores que são em sindicatos. A candidatação defende também o fim das escolas particulares. Mas como é possível, pelo menos no curto prazo, fazer com que o ensino público preencha totalmente a lacuna deixada pela rede particular de ensino numa eventual extinção? Olha, nós defendemos uma educação pública de qualidade para todos. Defendemos uma educação laica. O que é que nós vemos hoje? A gente pode até contar uma historinha bem curta, né? É que eu, na minha vida mesmo, eu posso contar. Que quando eu comecei a estudar lá para os meus 15 anos, 16, 17 anos, nós não tínhamos escola pública para todos. Quando você chegava no quinto ano, para chegar no ginásio, nós tínhamos que prestar exame de admissão, que era uma espécie de um vestibular, para poder entrar no ginásio. E naquela época isso era legítimo. Isso era legítimo. E acabou. Hoje tem escola para todos, mas a escola não serve. Não serve a maioria da juventude, ela é barrada para dar prosseguimento no vestibular, que era aquele antigo exame de admissão. Hoje tem o vestibular que freia a participação de muitos jovens. Nós defendemos o fim do vestibular, que os recursos públicos não sejam destinados para essas escolas particulares, e que se as escolas particulares estão em dificuldade, tem que ser estatizada, e não como o governo hoje faz. Criou o ProUni, que é uma forma de levantar a crise, porque essas universidades passam. Defendemos que todo o dinheiro público seja destinado à escola pública, e com isso haja uma melhor condição de trabalho, haja um salário melhor para os professores, porque nós, professores, também temos um salário muito baixo, apesar de ter uma lei do piso, mas o piso não é suficiente. Defendemos um piso salarial para os professores de R$ 5 mil, e defendemos a volta dos nossos direitos que foram tirados no governo passado, com a participação da presidente do sindicato, que hoje, inclusive, ela é candidata. Nós perdemos a regência, o adicional, a progressão, a redução da jornada de trabalho, e temos um salário que não dá para o professor sobreviver. O professor tem que trabalhar em duas, três, quatro escolas, para poder arcar com a despesa para si e para a sua família. A senhora já foi candidata pelo PCO a cargos majoritários várias vezes. Por que o Partido da Causa Operária não lança outras figuras públicas aqui no Piauí? Olha, essa parte nossa de ser candidata novamente é uma decisão, mas nós não pensamos em projetar uma figura, uma figura pública, uma questão personalista. Nós defendemos é um programa, que pode ser eu, pode ser outra pessoa, e é dentro do nosso programa que nós fazemos a nossa campanha. É um programa marxista, onde a gente defende, repetindo mais uma vez, o fim do capitalismo e a construção de uma sociedade socialista. A senhora tem propostas, inclusive, para as mulheres, específicas para as mulheres. Quais são elas? Nós defendemos que as mulheres saiam daquele trabalho brutal, assim, escravizado, de dona de casa, e também tenham a oportunidade de poder se libertar e ter o emprego, ter a moradia, ter a creche para deixar seu filho para poder trabalhar. Mas uma coisa também que a gente não pode deixar de falar nesta campanha é a questão da violência à mulher. A mulher hoje, aqui no Piauí, está acontecendo muita violência à mulher. Mais de 30 mulheres já foram assassinadas só este ano. Mulheres que foram assassinadas à facada, a tiro, queimadas, esquartejadas, amachadadas. E tudo isso, o governo do Estado, Zé Filho, ele banaliza a vida da mulher. Um ladrão de galinha, um ladrão de celular é preso, mas os assassinos estão soltos. E nós queremos aqui exigir do governo do Estado que os assassinos destas mulheres sejam presos. Por outro lado, também, tem dados oficiais do Sanvis. O Sanvis é o sistema de saúde da mulher vítima de violência que funciona na maternidade Evangelina Rosa. E lá tem dados que só este ano, 269 mulheres já foram estupadas. No mês de junho, 34 mulheres foram estupadas. Destas mulheres, somente três eram adultas. A maioria eram menor de idade. Isso é uma violência que o governo não pode se omitir. Nós lutamos para que esses casos sejam investigados, os assassinos sejam presos, mas também que tenham mais delegacia da mulher, que tenham também casa-abrigo, que tenham a criação de mais juizados e que os processos andem e que as mulheres sejam protegidas e tenham segurança. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti